Eita, meus amores, que hoje foi só assim pra você acordar, né? Hoje o podcast começa mais cedo, é que a Malu Borges vai estar incrível. Vou deixar o link aqui, ó. Corre! Vai! A gente não entende nada que ela falou com essa. Vizinha safara que tá se casada, que tá se casada, que tá se casada, que tá se casada, botando batom. Vizinha, me vire, safara. Ah, 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 tua vizinha pelada, eu soldo. BMW, rurando batom. Roa, boa, boa. É boa! Não roa! Mas eu tô viciada, eu amo. Amor, sexta-feira ela tá na balada? Ela não tá na balada, amor. Ela tá no dermato, fazendo a bunda dela. Daqui a pouco eu já vim falar pra vocês o que eu tô aprontando. Isso aqui é rato, né? Fazendo um ultraformer. O que isso aqui faz mesmo? Pra empinar a bunda? Tudo. Empina a bunda, é cheio firme, redondinho, empinado. Ah, então pode colocar na pressão 15, que eu aguento. Acha que eu aguento coisa pior? Você acha que eu vou aguentar passar num laser? Ô, Mi, o que a gente fez? Nós fizemos um preenchimento de glúteos. Pra remodelar, empinar esse glúteo, ficar ainda mais lindo do que já era. Dá um voluminho. Dá, deixa ele mais redondinho, mais duro, empinado. E se você tiver, trata celulite. Eita, meus amores! É tipo uma harmonização de glúteo? É, uma harmonização de glúteo. Eita, meus amores, vem aí, hein? Sabe o preenchimento labial? A gente faz um produto que é o mesmo produto, só que é o ácido hialurônico. Que é o ácido hialurônico, exatamente. A gente coloca um volume ali no bumbum e modela ele como uma escultura mesmo. Ô, gente, não é nada que… não é PMMA, não é nada. É hialurônico, tudo certinho, que é médica, maravilhosa. Isso mesmo. Não tem PMMA, não tem nada permanente, silicone, aquelas coisas. É só o ácido hialurônico, igual a gente coloca na boca mesmo. Eita! Ô, gente, seguinte, eu e o Lucas, a gente tava conversando de um assunto muito delicado. Rafa, que é assunto delicado? Sobre banho. Que vocês que me acompanham, vocês sabem que eu sou viciada em banho. Eu tenho mania de tomar banho, porque eu adoro aquele cheirinho que a gente fica depois do banho. Já a mania do Lucas, que vocês conhecem bem, é nunca tomar banho. Eu nunca vi, a pessoa sai da academia e ela não toma banho. Amor, já eu, eu lavei uma vasilha, eu já preciso correr pro banho. Só que as coisas mudaram, depois que a gente gravou aquele vídeo do show de banho de cuide-se do Boticário… O Lucas não mudou, parece que ele pegou gosto na coisa, gente. Ele tem tomado banho… Ele tem tomado banho todos os dias, e eu achei o motivo. Aqui o motivo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês com bastante precisão. Conta aqui pra gente a sua mania de banho. Eu tenho uma mania. É, aham, que é não tomar banho, né. Mas vocês de casa, conta aqui pra gente na caixinha. E é isso, ninguém tem mais desculpa. Eu tô mais feliz ainda, porque o Bote… O Bote lançou essa linha aqui, ó… Que é show de banho. Com sabonete borbulhante, sabonete em forma de patinho… Ai, que fofura! Sabonete líquido esfoliante, body splash… E loção desodorante hidratante corporal. Todos esses produtinhos têm o maior cheiro de pós-banho do mundo! E o negócio não sai, gente. Você fica com aquele cheirinho de pós-banho pro, ó, muito tempo. Ah, esse aqui que é o pior, que não dá nem pra saber quando o Lucas tomou banho ou quando ele só passou os produtos. E eu vou deixar o link aqui pra vocês correrem lá no site do Boticário, pra vocês verem todos os produtinhos. Pô, gente, eu tô com uma fominha. Só que eu não queria pedir nada pronto, eu já queria pedir um delivery. E quando eu tô falando de delivery, eu não tô falando de delivery de comida pronta, não. Vocês acham que falou que vai pedir delivery, que vai pedir iFood e já é comida pronta. E não, amor, dentro do iFood, você consegue fazer mercado. Então eu quero fazer uma receitinha, eu já quero fazer uma comprinha, já. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma preguiça de ir no mercado. É, é, ratoeira? Deixa eu mostrar, eu faço tudo pelo iFood. Inclusive, se você não sabia, tá sabendo agora. E é muito simples, você consegue ver até as promoções. Deixa eu mostrar. Então você já entra aqui no aplicativo, eu tô tampando o meu endereço, tá? Já vai ter um banner enorme ali, ó, mega saudão. Aproveite, você vai clicar nesse banner. Vem aqui, clica no banner, vai abrir as coisas, tá carregando. Aí vai mostrar todas as promoções, ó, com os porcento de desconto. Eu já tinha feito um pedido mais cedo. E aí tá chegando aqui pra mim, deixa eu mostrar pra vocês. O que é legal dentro do aplicativo do iFood? Se você não tá em casa pra receber, você consegue agendar a hora que você quer que chegue o mercado. Eu já agendei, os produtos estão vindo pra cá, já mostro pra vocês. Já chegou aqui em casa, eu de vocês. Não perdi essa oportunidade do Mega Saudão Mercados iFood. Tem vários mercados com entrega grátis, ó. Vem tudo separadinho, divididinho, pediu uns snacks pro Lucas. Lucas tem que me agradecer, tá? Pediu umas coisinhas de corpo, pediu uma maionese, pediu uns produtinhos aqui de corpo. Pediu bastante snack pro Lucas que ele vai receber visita. Ó, entrou no aplicativo, aproveita porque tá esse Mega Saudão. Eu de vocês já corria pra lá, vou deixar o link aqui. Também, se você não tiver em casa, dá pra agendar o pedido. Dá pra pedir pra chegar na hora, é perfeito. É igual eu, preguiçosa, não gosta de ir no mercado, ó. Mega saudão Mercados iFood. Vem tudo embaladinho, vem tudo perfeitinho. Pediu, chegou, dá pra agendar o horário. Tem entrega grátis em vários mercados, onde vocês não vão perder, gente. Aproveita, vem tudo embaladinho, tudo separadinho. Tem até divisa, olha aqui dentro da caixa. Tem até divisa. Chique! Tchau, tchau, tchau.